Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, você estudante do oitavo ano, olha só, estamos aqui mais uma vez, juntinhos de novo, eu aqui, você aí do outro lado, e a gente vai aprender matemática mais uma vez, e como sempre, vamos dar o máximo, o melhor de nós, para que a gente consiga aprender isso do jeito mais simples que a gente conseguir, tá bom? Então vamos fazer assim, vamos colocar a apresentação da tela aí para você, para que a gente possa começar a nossa aula, valeu? Bom, essa aula acaba sendo uma continuação da primeira aula que você já acompanhou, uma aula que vai inaugurar aí, uma nova jornada que a gente vai viver, um novo ciclo, uma nova trajetória, um novo ano letivo, certo? Então essa aula vai ser uma continuação do que a gente começou a ver em uma aula anterior a essa, tá bom? Então, vem comigo, porque eu acredito que vai ser muito bacana, eu acredito que vai ser massa. Então, vamos aqui, aquele momento de apresentação que é muito importante, tá? Apesar de você já me conhecer, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. E um pouco aqui das minhas características físicas e do espaço onde eu estou, é que eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, eu estou vestindo uma camisa cinza, sem estampa, por cima um jaleco branco, e atrás de mim se encontra aqui o cartaz da Secretaria Municipal de Educação aqui de Feira de Santana. Tá bom? Bom, então o que é que a gente tem para aprender nessa aula? Então, como eu comecei dizendo, essa aula continua a aula que você já acompanhou antes, certo? Então, o tema dessa aula, o assunto dessa aula, vai ser o assunto da mesma aula, só que a gente vai dar continuidade, certo? A gente vai falar dessa intuição matemática genial. Na outra aula, a gente viu que essa intuição matemática genial é o que a gente conhece, é o que a gente sabe sobre números. Números que é, sim, uma importante construção, uma importante ideia matemática, e que a gente viu que nos acompanha, né? Onde quer que nós estejamos. Não é verdade? Bom, então o que é que a gente viu, né? Na aula anterior. Vamos relembrar? Vamos revisar? Esse momento é muito importante, tá bom? Bom, a gente começou, né? Trazendo essa frase do Pitágoras, Pitágoras, afirmando que os números governam o mundo. E qual o sentido dessa frase? Por que que talvez Pitágoras tenha dito isso? Então, a gente viu, a gente construiu a ideia, né? De que, pelo fato dos números estarem à nossa volta, né? Da gente precisar usar números quase que o tempo todo, e aonde a gente vai, a gente encontrar números. Talvez por isso é que Pitágoras tenha dito que os números governam o mundo. Para deixar claro que nós precisamos de números o tempo inteiro. Não é verdade? Por exemplo, ao acordar, né? Ao ficar ligado ou ligada no horário dessa aula que está acontecendo agora, né? A gente pega ali o relógio, acompanha o relógio em algum dispositivo, né? Ou o próprio relógio mesmo. E aquele horário, né? Que aparece para nós, mostra aí na nossa mente, na nossa cabecinha, os números, né? Que forma aquele formato do horário, né? Então, olha só o quanto o número é importante. E isso a gente viu, né? Na aula anterior. E a gente vai continuar dizendo aqui que o número é sim uma coisa muito importante, não só para mim, mas para você ou qualquer pessoa. Tá bom? Massa? Bom, depois disso, né? Eu trouxe essa pergunta para você. O que são números, né? O que é número? Como é que a gente diz o que é número? Bom, e aí eu te fiz pensar no seguinte, né? Que a gente consegue dizer, por exemplo, o que é um objeto qualquer, porque a gente consegue pegar nesse objeto, né? É uma coisa palpável a gente ver, mas o número não, né? A gente fez esse comentário. E até antes mesmo de fazer esse comentário, eu soltei um cronômetrozinho na tela para você, onde você teve um tempozinho, um minutozinho, né? Para pensar no que é número. Você lembra disso? Pois bem, a gente fez esse momento sim. E foi um momento muito importante. Porque se você fez, né? Eu tenho certeza que você fez. Você agora pode ouvir, né? O áudio que você gravou. Você lembra que você gravou um áudio? Pois é, você gravou um áudio para dizer, né? O que você tinha aprendido até uma certa parte da aula. Mas antes disso também, eu fiz o comentário sobre algumas respostas que podem aparecer, que a nossa mente nos faz pensar, quando a gente tenta dizer o que é número. A gente diz que são coisas que a gente usa para contar, ou a gente pode pensar que são símbolos para dizer a quantidade das coisas, e tem aquela resposta que pode aparecer assim, ah, os números são números. Porque a gente fica sem saber dizer ao certo o que é número. Você lembra disso? Pois bem, mas a gente viu que essas três coisas aí não dizem o que é número. Essas três coisas, né? Na verdade, as duas primeiras, a terceira não, né? Mas as duas primeiras ali dizem para a gente para que serve o número, tá? Uma das funções do número, né? O número a gente usa no processo de contagem para contar. A gente usa número para dizer quantidade das coisas. Então isso aí é para que o número? É uma forma, são formas de usar a representação do número, né? Mas não dizem o que é número. Verdade? E a gente chegou à conclusão que os números, eles são importantes. E a gente nem precisa saber o que são números, porque nem a própria matemática desde o seu desenvolvimento, né? De toda a sua caminhada pela história nem a própria matemática conseguiu dizer até hoje o que é número. Porque o número não é uma coisa palpável não é uma coisa que a gente pega é uma ideia construída na nossa imaginação, tá? Na matemática, essa ideia construída na nossa imaginação a gente chama de abstração. Olha só que bacana, né? Mas mesmo não sabendo o que são números a gente só precisa reconhecer o quanto eles são importantes para nós. Não só para mim, que sou professor de matemática, tá bom? Os números são importantes para qualquer pessoa. A gente, nós, eu, você e todo mundo depende deles o tempo inteiro. Todo o dia e durante todo o momento do dia. Talvez a gente precise e veja, né? A gente precise e acaba vendo números por aí. Tá bom? Então, e você teve aquela oportunidade de gravar o áudio que eu já comentei, né? Você gravou o áudio para registrar até esse momento da aula o que você conseguiu entender sobre números. O que você conseguiu construir com base no que a gente falou sobre a ideia de números. Essa importante construção da matemática, né? E aí eu até falei, inclusive, nessa aula o bom é que você possa ouvir esse áudio que você gravou, certo? Para que você tenha registrado, né? Essa aprendizagem que você construiu aí, tá? Eu aqui, você aí. E a gente construiu, né? Esse aprendizado juntos porque esse é o nosso objetivo. Não é verdade? Bom, e teve um momento muito bacana também que foi o momento de a gente aprender de um jeito diferente. Pois é. Lembra do gamezinho sobre números? Sobre coisas relacionadas a números? Você conseguiu acessar? Você teve acesso a esse game? Só lembrando, né? Que as aulas que estão sendo transmitidas aqui para você, na TV estão também no canal do YouTube lá da Secretaria Municipal de Educação. Então, lá dentro daquela aula dessa aula anterior a essa você pode ir na descrição da aula e encontrar um link um link que vai te dar acesso a o game, tá? Vou abrir aqui rapidinho só para você relembrar desse joguinho aqui que foi construído e pensado para que você aprenda mais coisas sobre números. Então, abre essa tela aí você digita o seu nome vou colocar aqui estudante ok? E aí você começa. Ao começar você vai ter aqui a primeira página do jogo e vai clicar aqui nesse botãozão grande começar. Bom, aí você vai ser levado para uma jornada espacial tem uma perguntinha ali embaixo na tela a qual número corresponde o algarismo romano VI né? Então, ó é um número representado usando os algarismos do sistema romano. Então, você tem que procurar um desses bloquinhos aqui e fazer com que seu personagem esse aqui vermelhinho que está se mexendo entre dentro do bloquinho que tem a resposta correta para você vencer a fase. Olha só então, aqui é outro bloquinho tá? Opa aqui é outro bloquinho que você pode entrar mas você tem que entrar naquele que tem a resposta certa para a pergunta e tem outros aqui em cima né? Lembrando que se você colidir se você bater de frente se você bater com esse vilãozinho aqui azul você perde uma das suas vidas que aparece aqui em cima naqueles coraçõezinhos né? E se você erra a resposta vai acontecer aí a mesma coisa tá bom? Então, se você ainda não teve a oportunidade de acessar esse gamezinho para estar aprendendo mais coisas sobre números eu faço mais uma vez aqui né? Esse pedido essa recomendação para que se for possível você possa acessar esse material e aprender de um jeito bacana de um jeito divertido tá bom? Beleza? Então vamos adiante vamos voltar lá para a tela da nossa apresentação aqui da aula certo? Bom, então vamos avançar porque ainda na outra aula eu te fiz essa pergunta aqui olha só você conhece a história da cidade que você mora? Bom, e é claro que eu estou aqui falando para alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana então eu tô perguntando a você se você conhece a história de Feira de Santana a nossa princesa do sertão e por que por que né nós fazemos parte dela nós que nascemos aqui ou até talvez você não tenha nascido aqui mas mora hoje aqui em Feira de Santana é importante assim conhecer um pouco que seja né mas o máximo que você conseguir sobre a história de Feira de Santana coisas que aconteceram e que foram muito importantes para a construção a formação da nossa querida cidade né enfim se você foi em busca dessas informações né se você procurou fazer uma pesquisa linha quem sabe você deve ter encontrado bastante informação informações bem legais sobre a história da nossa Feira de Santana não é verdade então pensando nisso eu aqui agora nessa aula quero trazer um pouco da história da nossa Feira né é importante sim como a gente falou né eu por exemplo sou nascido né fui criado como a gente costuma dizer e cresci aqui em Feira de Santana então eu sou um Feirense bom eu sou um Feirense realmente raiz um Feirense da terra né como muitos de vocês que me ouvem aí do outro lado tá bom então vou trazer um pouquinho só a história de Feira é muito grande eu vou trazer só o comecinho da história de Feira pra vocês mas eu trouxe isso contado de um jeito diferente olha só né eu trouxe isso contado de uma outra forma tá então eu gostaria que você prestasse muita atenção certo e depois né faça aí a sua avaliação sobre o que você vai ver se você gostou se você não gostou tá bom então olha só na próxima tela muita atenção um pouquinho o iniciozinho da história da nossa queridíssima princesa do sertão um conto contando sobre Feira de Santana olha um caminhão de mudança olá bom dia seja muito bem-vinda me chama Iago oi muito obrigada me chamo Rai fiquei sabendo que você é nova aqui em Feira o que está achando da cidade ah estou gostando bastante e você mora muito tempo aqui em Feira sim na verdade moro aqui a minha vida toda sou feirense e com muito orgulho bom já que você é feirense com certeza vai poder me contar a história da cidade não é mesmo lá vem história história a história de Feira de Santana tem origem entre 13 de novembro de 1832 e 9 de maio de 1833 esse foi o período de construção e nascimento da vila Arraial de Feira de Santana isso mesmo éramos uma vila apenas 40 anos depois já em 1873 passamos a ser uma cidade a cidade comercial de Feira de Santana em 1931 58 anos depois Feira era chamada desse jeito mesmo simplesmente Feira mas em 30 de novembro de 1938 nosso município passou a se chamar como conhecemos hoje Feira de Santana que legal e aí gostou bacana e aí um pouquinho só né o iniciozinho aí da história da nossa Feira de Santana já da parte como ela já começou a tomar quando ela começou a tomar forma de cidade mesmo né bom esse vídeo tem uma contribuição além da minha contribuição né tem a contribuição de uma outra pessoa de uma voz feminina certo que é a voz da minha esposa quem foi que me ajudou a construir né a fazer essa animaçãozinha aqui pra você contando só um pouquinho um pedacinho um grãozinho da história da nossa Feira de Santana aqui tá bom bom então e aí na última aula na aula anterior a essa né eu fiz essa proposta pra você né eu trouxe isso aí pra você olha só que tal conhecer números que revelam fatos acontecimentos né interessantes sobre a nossa cidade sobre a nossa terra Feira de Santana e aí né eu tentei te motivar a fazer uma pesquisa né acessando a internet se você tiver esse acesso ou então conversando até mesmo com pessoas mais velhas que conhecem né fatos né interessantes fatos históricos aqui da nossa cidade é uma outra forma de pesquisar e é muito bacana também né então será que você fez bom dentro disso daí né eu vou trazer aqui alguns números que revelam coisas interessantes sobre a nossa cidade e esses números fazem com que a gente olhe para a nossa cidade olhe para a nossa feira de um jeito né bem mais entusiasmante tá então eu vou apresentar esses números aqui pra vocês agora olha só o quanto Feira de Santana tem muita coisa bacana e muito número né que faz com que a gente reconheça ó Feira é uma cidade top quer ver só então vem comigo olha só Feira de Santana é a segunda cidade mais populosa do estado veja que segunda eu coloco em vermelho porque lembra segundo né o número dois a segunda colocação então dentro do estado da Bahia Feira de Santana é a cidade onde tem mais pessoas habitando nela claro que só perde para a capital Salvador né mas sobre essa informação eu gostaria também que você tentasse encontrar os números né quantos habitantes residem em Feira de Santana nesse momento que você assiste a aula quantos residem lá em Salvador pra você comparar e ver né a diferença de um pro outro eu posso até te dar uma dica essas informações você encontra né acessando o portal do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística né lá a gente tem várias informações sobre qualquer lugar do país inclusive Feira de Santana certo bom olha só outro número bacana esse é bom ó primeira cidade né a primeira como interior mais populoso do nordeste pessoal nós estamos falando de toda a região nordeste do Brasil Feira de Santana é a primeira cidade do interior mais habitada em todo o nordeste olha só que bacana o primeiro né lembra o número um olha só que número bacana sobre a nossa cidade né primeiro lugar o número um Feira de Santana nesse quesito de mais populosa interior mais populosa cidade do interior do nordeste né bom outra informação bacana sexta maior cidade do interior do Brasil gente a gente está falando do Brasil inteiro olha só Brasil que é um país muito grande Feira de Santana é a sexta número seis né maior cidade do interior do Brasil tá não é a primeira não é a segunda mas está entre né as seis cidades as seis maiores cidades de interior né em nosso Brasil é também um número bacana que revela um fato interessante sobre a nossa cidade então tem mais um pouquinho aqui né então veja só Feira de Santana ela tem uma população maior que oito capitais do país olha só que incrível né de cidades que são capitais de estado Feira tem a população maior do que oito e o legal é você ir em busca dessa informação né quais são essas oito capitais que Feira de Santana tem uma população maior né é vai ser você vai vai ver que é uma coisa bastante interessante se você ir em busca dessa informação tá bom e olha só essa envolve nós essa envolve a rede municipal de educação de Feira de Santana que é a rede né de ensino a qual eu e você fazemos parte juntos olha só Feira supera o número de escolas de capitais como Florianópolis Maceió Aracaju Natal e João Pessoa olha só Feira tem uma maior quantidade de escolas do que essas capitais né contando aqui em Feira de Santana com mais de quatrocentas escolas entre as redes municipais estaduais privadas e uma unidade federal esse fala muito sobre a gente né fala sobre mim e sobre você que pertence a essa rede olha só que bacana né e mais algumas informações Feira está no primeiro lugar para investimento imobiliário na Bahia e sétimo no Nordeste primeiro número um ó o número um revelando um fato interessante sobre Feira de Santana possui o segundo maior em trocamento rodoviário do país atrás apenas de São Paulo galera São Paulo é a cidade metrópole do Brasil Feira de Santana vem em segundo lugar só perde para São Paulo tendo o maior entroncamento rodoviário do país tá o entroncamento rodoviário são o que a gente chama de entradas e saídas né dentro da cidade aí para transitar no território do estado e Feira é a número dois ó número dois revelando um fato interessante sobre Feira já que é uma das maiores um dos maiores em trocamentos rodoviários do país ela tem seis rotas de transportes de produto olha que bacana e possui um fluxo de cerca de quatrocentos caminhões por dia olha só esses números revelando fatos interessantes de Feira agora para e pense um pouquinho Feira arrasou ou não arrasou? bom na minha opinião sim mas eu queria que você construísse agora a sua opinião com base nesses números que a gente viu sobre a nossa terra qual é a sua opinião sobre ela? tá? então eu vou te dar um minutinho para você pensar e construir essa sua opinião com o reloginho que vai aparecer agora na tela olha só pensando e aí e aí E aí E aí Conseguiu construir a sua opinião? Feira é top ou não é? Ah, pois então E aí a gente chega a mais um final de uma aula Você curtiu? Eu espero que sim, eu curti bastante Espero também que você tenha aprendido as coisas que a gente trouxe aqui Para essa nossa aula Beleza? Bom, pessoal, aqui são as fontes que foram consultadas Para trazer aquelas informações Aqueles números ali Sobre a nossa cidade Caso você tenha interesse Você pode pegar essas fontes aí E ir em busca também dessas informações Tá bom? Bacana? Bom, então a gente fica por aqui Vale o recado Agora eu começo, você termina Matemática não é problema Matemática é? É isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau